Música Era o 23º PIB per capita, hoje o estado de Rondônia é o 12º PIB per capita do Brasil e o maior do Norte e Nordeste. O estado de Rondônia é o maior PIB per capita do Norte e Nordeste. E eu queria falar de um assunto específico, comentar, que é sobre as emendas parlamentares. Como a gente tem essa, faz parte desse parlamento amazônico em que envolve os sete estados da região Norte, mais o estado de Mato Grosso e do Maranhão, nós temos conversado com vários deputados estaduais. Estado como o Pará, não paga mais de 500 mil por ano de emenda. Isso, todos os deputados falam a mesma coisa. Estado do Acre, emenda 200 mil reais. Estado de Roraima, nem um centavo paga de emendas. O estado de Rondônia, e eu falo isso porque eu tenho investido na educação, Vossa Excelência tem investido na agricultura com as suas emendas e outras áreas prioritárias na sua região. A gente sabe da importância das emendas parlamentares quando elas são cuidadas com responsabilidade. Eu tenho 15 obras em andamento aqui em Porto Velho, nas escolas, graças às emendas parlamentares que foram pagas. E eu quero parabenizar, porque o governo do estado tem honrado este compromisso e sabe da importância desses investimentos. Afinal de contas, as emendas parlamentares são investimentos que, às vezes, a pasta, a secretaria não tem condições de fazer esse investimento. E as nossas emendas vão lá e dão esse aporte à secretaria para fazer esse investimento. Então, parabéns, Vossa Excelência, pela abordagem. O governo do estado tem honrado e tem sido um grande parceiro da Assembleia, principalmente no pagamento das emendas, para que nós possamos estar indicando onde fazer as obras que o estado tanto precisa. O nosso estado está de parabéns. O nosso estado está nos trilhos, apesar da dificuldade em todo o Brasil. Parabéns. Parabéns.